A cantora Simone Mendes, que faz dupla com a irmã Simaria, surpreendeu a todos com declaração e se afirma cada dia mais como cristã evangélica. Recentemente ela se apresentou em um culto evangélico, acompanhada do marido e empresário Cacá Diniz. Simone cantou Deus de Promessas, um dos maiores sucessos no mundo gospel. Posso até chorar, mas a alegria vem E também participou do DVD do cantor gospel David Sasser há dois anos com esta mesma música. Simone é batizada na igreja evangélica e frequenta cultos há algum tempo. Em 2018 foi para Belo Horizonte participar de retiro religioso e dividiu a experiência que adquiriu no local com os fãs nas redes sociais. Vocês sabem que eu fiz um retiro espiritual aqui na Estância Paraíso, aqui em Belo Horizonte e eu quero contar para vocês coisas que eu nem imaginava, que achava que estava tudo bem, tudo certo. Aí vem Deus e mostra para mim que não é bem assim, que para tudo fluir, para tudo funcionar, a gente precisa estar na presença, precisa se encher do amor dele e precisa buscar e colocar ele sempre em primeiro lugar em todas as coisas. E eu gostaria de mostrar para vocês essa bênção. A pastora Zé Né. Esse lugar é aberto para quem quer ter paz, alegria, começar de novo, ser curado, porque Deus tem isso para todos nós. É verdade. Deus te abençoe e eu espero por você aqui nesse lugar tão especial. Amém. Vem aprovar. Vem aprovar do amor de Deus. Você precisa. Você vai ver. E a gente vai se encontrar e você vai me contar isso depois. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Até breve. E ela disse, se tiver alguma coisa na sua vida que você não tenha perdoado, libere perdão para que você seja pleno, cheio de Deus, feliz, livre, para que a sua vida e seus projetos cresçam, disse ela na época. Já no ano de 2021, a mesma cantora Simone Mendes, ela confirmou através da sua conta no Instagram que sua filha mais nova, a pequena Zaya, foi apresentada em uma igreja evangélica. Na época, ela foi questionada por uma de suas seguidoras se a cantora consagrou a sua filha mais nova na congregação que frequenta. O que ela confirmou? Diante da pergunta, a Zaya já foi consagrada ao Senhor Jesus na igreja? Ela, sem pensar duas vezes, confirmou a informação e, além disto, ainda postou uma foto do momento especial. No início do mês de junho, Simone havia se submetido a uma esterectomia, cirurgia para a retirada do útero. E isto porque ela foi diagnosticada com adenomiose, doença que gera um espessamento dentro das paredes do útero. A cantora estava com sangramento contínuo por três meses após o parto da caçula Zaya, o que trouxe muitas dores e até hemorragias intensas. E depois do parto, disse ela, não parei de sangrar. Depois de 30 dias é a média para parar o sangramento após o parto. Mas continuou pelo segundo mês e começamos a investigar. Ela explicou, foi aí então que ela teve que ser submetida a esta intervenção cirúrgica. Ela disse, eu tentei de tudo, mas não consegui reverter o problema. Estou aqui emocionada e vendo que Deus é perfeito. Ele me fez uma promessa lá atrás que me daria dois filhos, um menino e uma menina. E com esse problema acontecendo hoje, eu vejo que ele não erra. Ela disse, hoje ela já está totalmente recuperada da cirurgia. E se diz, disposta e preparada para deixar ser usada nas mãos de Deus. E aproveitando a ocasião, queremos falar o que significa ser instrumento de Deus. O que significa ser utilizado por Deus. Muitas pessoas procuram um sentido para suas vidas. Não sabem como podem ser úteis no trabalho, no convívio com os familiares ou em outras situações e ambientes. Como cristãos, devemos agir de modo que sejamos uma luz para o mundo, contribuindo de várias formas diferentes. Portanto, instrumento de Deus, o ser instrumento de Deus é se colocar nas mãos dele e permitir que nossa vida seja uma bênção para as pessoas ao nosso redor. A vida de Cristo mostra seu compromisso com o outro. A missão de fortalecer, consolar, suster e amar ao próximo. Sendo que o cristão deve seguir esse exemplo e abençoar quem faz parte do seu cotidiano. Muitas pessoas não sabem como podem agir ou acreditam que não tem dons e habilidades que possam ser usadas. Porém, devemos ter certeza de que todos podem ser instrumentos de Deus. Não há restrições que impeçam alguma pessoa de estar ao serviço do Senhor. Portanto, basta se entregar a Ele e permitir a mudança que ocorrerá em nossa vida. Que assim possamos também nos colocar nas mãos de Deus e permitir que sejamos utilizados por Ele como instrumentos de bênçãos neste mundo. Que Deus te abençoe. Este é o seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira. E convido você, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações. Porque sempre estamos trazendo novidades, notícias, fatos do dia à luz da palavra de Deus. E comentando aí os assuntos do momento. Curta, compartilhe, ajudando assim o nosso canal. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Música 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 Música